Oi mãe. Oi meu filho. Mãe, sabe o que eu estava pensando? Diga. Se alguma coisa acontecer, eu quero ser um doador de órgãos. Eu respeito a sua escolha, meu filho. Você decide. A sua família respeita. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Roraima. A CIDADE NO BRASIL